Gente, como é seu nome? Como é seu nome? Lorenza. Qual? Seu nome? Julia. Julia, gente, ela cantou o show inteiro ali, a coisa mais fofa. Julia, Lorenza vai cantar uma música só pra você agora, só o refrão. Escolhe a música. Não pode ser do mundo Bita, vai. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Bicando The Sun. Nossa, ela me humilhou agora. Ela acabou com a sua cara, tá? Olha o inglês dessa menina. Escola bilingüe, gente. Fala de novo. Here comes The Sun. Tá bom. Respeitem as crianças de hoje em dia. A gente tá precisando de dama no casamento lá em Brasília. Você pode ficar aqui que a gente vai te contratar. Vamos lá. Here comes The Sun, little darling. Here comes The Sun, and I say it's alright. Here comes The Sun, and I say it's so bright. Here comes The Sun, and I say it's alright. Vem aqui no meu microfone, ó. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's so right, it's so right. It's so right. Gente, que maravilha! Que coisa mais linda! Esgotou a fofura do mundo agora, nesse momento.